Obras da rodoviária de Porto Alegre vão recuperar, recapiar a parte interna do local. A previsão é de que o conserto seja feito em uma semana. Os usuários dos ônibus não devem ser afetados. Uma licitação para reparos mais frequentes vai ser aberta com a supervisão da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a AGEX. Um trecho de cerca de 300 metros da pista da rodoviária está com inúmeros buracos e asfalto desgastado. Os motoristas, que circulam diariamente no local, são unânimes ao reclamar das condições da via. Eles estravam muito o desempenho das empresas e a qualidade do serviço que a gente presta. A passageira também reclama bastante por causa do embalo, é carro, danifica tudo, é bem complicado. O Dyer realiza essa semana uma operação tapa-buracos, que deve estar concluída até o meio-dia de sexta-feira. O investimento é de 12 mil reais para o recapiamento. A mão de obra é do Dyer. Até o final do ano, uma licitação deve ser aberta para que uma empresa fique responsável pela manutenção da pista nos próximos cinco anos. Como ele já está bastante adiantado, já foram feitas algumas considerações pela AGEX, a gente considera que até o final do ano vai conseguir colocar esse edital publicado. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica se encerram nesta quarta-feira. As vagas são gratuitas, em cursos na área da saúde. Para participar, basta possuir o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, não sendo necessário ter realizado o EMEI. Interessados devem acessar o site do SISUTEC. Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começou hoje. Além da TV e do rádio, outros canais de comunicação passam a ser utilizados pelos partidos. E a Justiça Eleitoral está de olho nas ações dos políticos para coibir qualquer irregularidade. Nos próximos 45 dias, a propaganda eleitoral no rádio e na TV vai passar a fazer parte da vida da população. E quando se trata de acompanhar a proposta dos candidatos nesta época do ano, as opiniões se dividem. Não assisto. Por quê? Ah, eu já estou meio desiludida com a política. Acho que é uma grande possibilidade, né, de saber quem é certo, quem votar ou não. Nas eleições para governador, Tarso Genro e José Ivo Sartori terão cinco minutos cada. A diferença é de apenas sete segundos. Em seguida, vem Ana Mélia Lemos com três minutos e cinquenta. Vieira da Cunha terá dois minutos e meio. Os candidatos Roberto Robaina, Humberto Carvalho, Edson Estivaletti e João Carlos Rodrigues terão aproximadamente cinquenta segundos cada um. Este cientista político afirma que o tempo em rádio e TV é fundamental para que os eleitores conheçam os candidatos. Mas não é decisivo para a vitória nas urnas. Existem uma série de outros fatores, não só o tempo na TV, mas especialmente o que é dito na TV, as estratégias que são utilizadas pelos candidatos, o corpo a corpo, na campanha, comícios, encontros com eleitores, os apoios, a rede de apoio de cada candidato também é muito importante. A novidade este ano é que o TRE permitiu que as inserções de trinta segundos durante a programação sejam divididas em duas de quinze segundos. O tribunal também entende que o candidato que se sentir ofendido pode usar o próprio espaço para se defender. Por isso, os pedidos de resposta só são dados se as informações veiculadas forem comprovadamente falsas. Pela lei, não é permitido fazer truques ou montagens que ridicularizem os adversários. Outra prática proibida é quando o candidato a governador ou presidente invade o horário destinado aos deputados estaduais e federais. Eles só podem aparecer nesses espaços se for para pedir votos para os deputados. Nas redes sociais, a propaganda não pode ser paga. Por e-mail, deve permitir que o eleitor possa se descadastrar. Já a propaganda via SMS e WhatsApp ainda não está regulamentada. A análise do caso em concreto sempre que vai dar o norte para a interpretação. Ainda não temos nenhuma representação nem sobre WhatsApp, nem dessas mensagens via celular. Um dos desafios dos profissionais do marketing político é vencer a resistência dos eleitores ao horário político. E ajudá-los a escolher um bom candidato. O conselho vem dos próprios marqueteiros. Para aqueles candidatos que têm as soluções prontas demais, amarradinhas demais, acabadas demais, tem que ter cuidado. Porque aí pode existir um componente de mágica. E nós sabemos que quando se trata de administrar um Estado ou um país, não há muito espaço para a mágica. Existem, na verdade, muitas limitações. As demandas populares são muito maiores do que os recursos que normalmente os governos têm. A propaganda eleitoral acontece em dois horários, na TV e no rádio. Na rádio, ela começa antes das 7 da manhã e vai até as 7h50. E do meio-dia ao meio-dia, 50. Na televisão, da 1h a 1h50 da tarde, entre 8h30 e 9h20 da noite. No rádio, o eleitor pode denunciar irregularidades pelo site tre.rs.gov.br. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE 2ª edição, às 7h30 da noite. Voltamos amanhã, ao meio-dia, 30h. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho